Eu nunca vou ser feliz no amor, minha mãe. Nefertari será a grande esposa real. Essa é uma decisão do Horus, vivo. Não há nada que você possa fazer. Isso é o que nós vamos ver. O que quer de mim? Eu quero o rei morto. Ionet trama contra a vida do faraó. A única tarefa será me deixar entrar no quarto e guardar segredo. Os Dez Mandamentos Os Dez Mandamentos